A final de contas, a prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, vai ser caçada ou não? 11 vereadores vão decidir na próxima quinta-feira o destino da prefeita. Na sessão, será lido e votado um relatório de uma comissão processante que indica a caçação da chefe do executivo por ela aumentar o próprio salário, o salário do vice e também dos secretários municipais. O presidente da comissão processante, o vereador Luciano Silva, do Podemos, enviou um vídeo para a gente sobre este assunto para falar como é que vai ser esta sessão. Vamos ouvi-lo. A sessão de julgamento está marcada para o próximo dia 28, quinta-feira, e será iniciado às 9 horas. Será lido o relatório final e cada vereador terá 15 minutos para fazer a sua defesa em tribuna. Logo após, a defesa da prefeita Fabiola Alves terá duas horas para também fazer a sua explanação. É necessário dois terços da Câmara para que haja a caçação, ou seja, de 11 vereadores, oito votos. Caso não tenha os oito votos, o processo será arquivado na Câmara Municipal, mas nós enviaremos ao Ministério Público para que possa dar prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Muito bem, a gente vai estar acompanhando também 11 vereadores que irão votar então o pedido. Serão precisos oito votos para caçar o mandato da prefeita de Votorantim. Eu vou conversar por vídeo chamada ao vivo com a Fabiola Alves, ela está por aí. Oi prefeita, como é que a senhora recebeu o relatório? E eu estou sabendo que a senhora está confiante de que não vai ser caçada. Já teriam aí quatro votos a seu favor, é isso? Seis. Agora acabei de receber a notícia de que tenho seis votos favoráveis, é a manutenção do meu mandato. Na verdade, o relatório para mim não é surpresa, porque o vereador que é presidente da comissão, quando eu era vereadora ele já tentou me caçar o meu mandato outras vezes, então é uma pessoa que politicamente é contrária a mim, já tem algum tempo. Inclusive é uma pessoa que tem se declarado aí por todos os lugares pré-candidato a prefeito, então tem seus interesses particulares, sua motivação pessoal. Então eu friso mais uma vez que eu não cometi nenhuma irregularidade, não aumentei o meu salário, nem salário dos secretários. O que acontece é que desde 2009 há a prática de aplicar o reajuste geral anual, a inflação, para toda a folha da prefeitura. Então todos os funcionários recebem esse índice inflacionário e também esse índice aplicado pelos agentes políticos, baseado na lei orgânica do município, baseado também até inclusive numa cartilha do Tribunal de Contas que dispõe sobre o assunto, fala-se de conceder o reajuste geral anual para os agentes políticos também. Então não fiz nada irregular, não agi fora da lei, infelizmente isso daí é uma questão política na cidade mesmo, porque nós temos aí um governo que tem feito várias coisas para a cidade, isso tem incomodado muito e aí a intenção para poder parar o nosso trabalho, querer paralisar a cidade é causando aí toda essa insegurança com relação ao nosso mandato. É, porque isso aí realmente chega a atrapalhar a cidade, o andamento político da cidade. Então são 11 vereadores, a senhora para ser caçada tem que ter 8, se a senhora já tem 6, sobram 5, então a senhora vai continuar no cargo, não é? Sim. Pelo menos se for confirmado todo esse apoio, com certeza. Mas sem querer entrar no mérito, prefeita, sem querer entrar no mérito da questão, mas a Câmara não aprovou esse aumento, esse subsídio aí em 2020? Sim, em 2020 tinha uma lei que dizia sobre isso para os próximos reajustes, então essa lei foi aprovada. E quando eu mandei para a Câmara, porque falam, ah, mas reajustou 3 vezes, não é que reajustou 3 vezes, mas é que nós fizemos o reajuste de 2021 no início de 2022, porque tinha uma lei que por conta da pandemia, a revisão geral anual no ano de 2021 estava suspensa, então ela ficou para janeiro de 2022. Em 2022 teve a data base dos servidores, como tem todo ano. Nós dividimos esse reajuste, então é o mesmo reajuste, só que dado em duas vezes, por conta de índice da Folha, questão contábil, ele foi dado em dois momentos. Então, mas não foi só a Fabiola que recebeu, não, foi todos os funcionários da Prefeitura. Por isso que ficou três momentos, né, o reajuste de janeiro, reajuste não, reposição inflacionária, por isso que ela ficou em três momentos. É, eu só achei meio estranho, porque se em 2020 foi aprovado, por que os vereadores agora estão questionando? Deveria ter sido reprovado na hora, rejeitado naquele ano, mas enfim. Exatamente, né, então a gente sabe que teve umas motivações, inclusive, né, motivações bastante complexas aí, que no futuro a gente vai estar também levando à tona aí tudo que motivou isso, mas hoje a gente sente que realmente foi uma tentativa de golpe, uma tentativa de tirar a Fabiola, anular a Fabiola completamente, né, mas isso não vão conseguir fazer, ontem eu tive aqui reunida com os vereadores, os quatro vereadores que eram necessários para manter o meu mandato, afirmaram um compromisso comigo, fizeram um documento que está sendo protocolado, inclusive agora, né, que está acontecendo uma sessão legislativa e durante, né, o curso do protocolo desse documento, mais um vereador aderiu, assinou aí esse documento e também, devido a essas cinco assinaturas que já são mais do que o suficiente para manter o meu mandato, teve mais um vereador que manifestou apoio à manutenção do meu mandato. Tá bom, tá bom, a gente vai continuar acompanhando, tá? Obrigado pela entrevista, viu, prefeita? Eu que agradeço. Muito bem, conversamos com Fabiola Alves, prefeita da cidade de Votorantim. Obrigado.